Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência Oh 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 Não pode crer que eu faço R.A.P Pirâmide perdida, meu mano, cê usa crack E a conspiração das plantes, cê conhece iluminati Essa que é a diferença, cê saca Vou te bater até, eu vou até nessa sessão Venho de cada vez que eu vou bater Com organização, cê nunca vai fazer Vou te bater aqui com olho Pirâmide perdida, aqui é olho por olho Organização no improvisado Só que cê é rap de maloqueiro, meu estilo é bagunçado Essa que é a diferença, meu mano é demente Olho por olho, mas não aguenta nos dente por dente Até porque cê não faz é de bagunçado Não é de arte, na festa nós faz bagunça Do rap cê nem faz parte, então vê Que nessa guima você é um fudido É questão de verso, cê sai com o coração partido Não faz parte, só rima a partícula Do hip hop, irmão, eu sou apenas uma partícula Essa que é a diferença, meu mano, que eu tô no tomo E dessa fita agradece esses meus cromossomos É porque é de flash, na sessão faço com amor É de partícula e ele acelerador Já que cê nunca vem, os versos são cruéis Vou te bater, cê cadeirante, ó Dr. Rels Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do LC Barulho pras rimas do Ghost 2-0 Ghost, certo? Agora é Tito versus Cauã Agora, não, não, não Eles começam porque o LC tinha começado Tito começa Dois versos, quatro vezes, mano Aê Cê não sabe nem, mano Nossa É nessa que você não encaixa É o calma do funk Aproveita da minha frente e mete marcha Aê, você se aposenta É marcha, cê sabe que a sua argumentação é lenta É, mete marcha Essa é brincadeira Eu tenho que meter marcha Cê não sai nem da primeira Vai vendo, assim eu tô dizendo a ideia A rima é muito louca e a sua é muito véia Não é véia, cê não colabora Mete a primeira e a primeira pessoa embora Deixa que eu faço Agora cê tira sal Cê sabe que hoje cê bate o seu carro Tá ligado, olha só, pode crer Primeira, embora Depois que eu for campeão, vou fazer o quê? Vai vendo, olha só tiozinho Mas todo mundo vai ficar pago batendo até o fim Ele vai ser campeão, eu tenho a essência Cê é babaca, vai ser campeão da prepotência Aê, é carro, o professor é constante Me chame de nocivo, vilão do volante Eu sou vilão, igual no Street Fighter Guilhe A única essência que você tem é de Narguilhe Vai vendo, eu tô dizendo meu lecote Essa é minha rima e nós ideia, nós é forte É, Narguilhe demorou passar vergonha na praça E hoje você até vira fumaça Cê quer rimar comigo é que sua rima é escassa Depois cê me elogia e fala que a rima foi massa É, vou virar fumaça e não é à toa Assim eu espalho o ar das minhas rimas boas Vai vendo, eu tô dizendo aí então Você não consegue ver o sentido da reflexão Barulho pras rimas do Tito Barulho pras rimas do Cauã É terceiro round da família Cauã